Estamos abrindo oficialmente, vamos suspender por cinco minutos, porque nós estamos só esperando um deputado que entre agora conosco aqui, acredito que o professor Cleiton que vai entrar, para dar um quórum para a gente poder fazer inclusive votações de requerimentos importantes para essa comissão e para todos aí. Então, está suspensa por cinco minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Sala de Reuniões e Comissões, 24 de março de 2022, deputado Alencar da Silveira Júnior. Legenda Adriana Zanotto 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 Edson Edson Legenda Adriana Zanotto 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 Estou representando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto